E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um unboxing de Magic the Gathering. Dessa vez eu vou trazer pra vocês o kit de pré-lançamento da coleção Guerra da Centelha. Que, meu amigo, está para o Magic the Gathering como a Guerra Infinita, o Endgame, o Ultimato, está para o mundo cinematográfico da Marvel. Cara, está sendo construída essa luta há muito, muito tempo. E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um kitzinho desse que vocês vão estar jogando esse final de semana. Podendo abrir aí com o Magic the Gathering, são seis pacotinhos da coleção nova. Você tem que montar um deck com as cartinhas que vêm aqui, mas a gente vai falar sobre isso. Infelizmente, eu não vou poder jogar esse torneio porque eu vou estar estudando, cara. Vou estar fazendo minha pós ali, não consegui mudar, não consegui fazer nada. Fica mais caro mudar a pós pra depois. Queria muito jogar, cara. Tinha muito tempo já que eu não jogo... Até que eu me dou bem em eventos de pré-lançamento de Magic, eu me dei. Eu fiz top 4 nos dois torneios dos desertos, a Moncath e Hora da Devastação. Agora, com esse daqui, infelizmente, não vou poder jogar, mas vou abrir ele aqui, dividir a minha experiência com vocês. Pra você que está em dúvida sobre jogar o pré-release de Guerra da Centelha ou não, a minha recomendação é que sim, meu amigo. Deixa eu até dar um foquinho aqui já. É porque esse evento é muito bom pra novatos. Você que tem algum amigo que quer se interessar pelo Magic the Gathering, eu acho que é uma baita pedida. O que vai acontecer aqui? Você vai jogar um torneio, você vai comprar esse kit e, comprando o kit, você já tem a inscrição do torneio. Dependendo da sua colocação, você pode ganhar alguns boosters a mais aí, porque acaba que, durante esse lançamento, você consegue ter acesso a algumas cartas que vão sair somente na semana que vem. Então, pra você que está comprando aqui, né, tipo, conseguindo abrir aqui esses kits, é algo muito, muito da hora mesmo. Você vai ter um acesso antecipado às cartas da coleção nova. Aqui dentro vão vir seis kits, um dado, uma token pra você ganhar, se não me engano, um selado dentro do Magic Arena. Pra você que joga o Magic Arena também, eu jogo o Magic Arena todo dia, meu amigo. Então, tipo, é algo muito incrível, sabe? Aqui vamos tirar aqui de Liliana. Aqui atrás temos Nissa, né? Ali atrás temos o Karma, se não me engano. E aqui dentro, aqui nós temos já Liliana e Gideon. São as mesmas caixinhas ali que vocês estão vendo lá atrás. E aqui vamos ver o que muda, né? Quais vão ser as suas chances. Aqui dentro temos um dadinho, um D20, que serve pra você marcar a sua vida, porque nós estamos falando de uma batalha de magos, onde cada um começa com 20 de vida. Então aqui os números vêm em sequência. Não é um dado indicado pra você jogar RPG, mas é um dado indicado pra você marcar no vida, né? Números. O simbolozinho da coleção aqui significa o número 20, tá? Então tá aqui o dadinho, isso vai vir no seu kit. E aqui, dentro da caixa aqui, acabou a caixinha, aqui não vem mais nada. Vou deixar aqui no fundo. Aqui nós temos algumas coisinhas. Aqui nós temos, olha só, aqui veio um Planeswalker, foil. Aqui vem lacrado, aqui fora os kits. Aqui tem um guiazinho que a gente vai ler. Tá aqui o Planeswalker, vem duas cartas aqui, tá? Vem um Planeswalker de um lado, todo o kit de pré-release tá aqui marcado. Dia 27 e 28 de abril de 2019, eu vim do futuro. Na verdade é a cartinha do futuro aqui, eu não vou conseguir jogar a tempo, por isso que eu tô abrindo meu kit antes. Então tá aqui, Samut, esmagadora de tiranos. E do outro lado também vem uma carta, normalmente uma rara. Aqui temos o Tomic, advoquista distinto. Bom, é isso daí. E aqui nós temos uma token, tá? Essa token, ela vem acompanhada com um código pra você colocar no Magic Arena. E aí colocando o código no Magic Arena que eu falei pra vocês, tá aqui. Aí você consegue colocar lá, tá? Se você for jogar isso pré-release em Goiânia, meu amigo, tem algumas lojas fazendo, mas eu recomendo que você jogue na Paladins Games Store lá. O pessoal é muito firmeza. Então eu vou colocar o contato aqui da Paladins, o telefone que você que se interessar e quer jogar esse tipo de torneio, vai ter torneio no sábado e no domingo. Ambos com premiações muito boas. Então vai lá com o pessoal da loja, sempre muito firmeza comigo. Jogue por lá. Eu não vou poder jogar dessa vez, mas eu recomendo que você jogue. É algo muito legal. Tá aqui o código do Magic Arena. E aqui uma divisória ali pra você na caixinha. Eu gostei muito desse manual, eu já senti que ele tem uma pegada diferente. Eu acho que tudo que eu queria falar pra vocês está aqui. Aqui temos um pouco da lore, né? Uma mente maquiavelica está prestes a conquistar um poder inimaginável. A maior concentração de Planeswalkers que o multiverso já viu se uniu pra enfrentá-lo, mas seu plano final já está em andamento. Não importa quem será o vencedor, esta guerra vai determinar o curso da história. Cara, é muito louco mesmo. E aqui nessa coleção está acontecendo algo que é muito interessante. Todo booster tem um Planeswalker. Por isso que aqui na cartinha, olha só, veio a carta rara. E aqui também tem um Planeswalker. Todo lugar que você olhar tem um Planeswalker. Cara, todo booster tem literalmente pelo menos um Planeswalker. E aqui tem algumas dicas que eu provavelmente ia falar isso e tudo mais, mas aqui eles já fizeram um manual muito bom pra novatos. Aqui você vai abrir esses 6 boosters e você vai ter que montar um deck com o que vai vir aqui dentro, tá? Você não pode pegar cartas de fora nem nada, somente esses 6. Não pode trocar com um amigo no dia, nada. O que você tirar aqui dentro você vai montar um deck. Mas como que eu vou montar esse deck? Olha só que ótimo esse planejamento aqui, ó. De 14 a 17 criaturas. De 6 a 9 Planeswalkers e outras mágicas. E aqui ele está dando uma dica pra você jogar safe de 17 terrenos. A minha outra recomendação seria de você jogar de aproximadamente 2 cores, tá? Nessas 40 cartas. Eu vou tentar abrir os meus boosters separando cor por cor pra você ter mais ou menos essa noção de quando você for abrindo, porque você vai ter tempo pra fazer isso. Mas pra você não desesperar, já vai abrindo o seu booster separando essas cartas e no final das contas você vai poder montar o seu deck com essa linha aqui. Olha só esse custo de mana, essa curva de mana. Uma carta só, olha só, de 0 a 2 cartas, de 1 custo de mana. De 6 a 8 cartas aqui, de 2 de custo. E aqui ele vai separando mais pro final, né? Umas bombas aqui, né? De custo de 5 de mana, 2 a 4 cartas. 6 de mana ou mais, até 3 cartas. 1 a 3. Claro que vai sempre depender do que você abrir. Bom, bora lá. Agora é o veredito, hein? Vamos lá. Aqui eu tenho 6 boosters. Liliana, Teferi, Gideon, Teferi, Gideon e Liliana. Aqui cada booster vão vir as suas cartas normais, como você tá acostumado. 15 cartas. Deixa eu dar um foco aqui pra gente poder trabalhar com isso melhor. E eu vou tentar abrir o booster naquela pegada que eu falei pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Aqui ó, tem uma carta branca, certo? Tá aqui. Planície. Eu não conheço as cartas dessa coleção, tá? Eu vou focar inteiramente no lance do pré-release, nesse unboxing. Tirando aqui um crocodilo. Deixo isso, acho que dessa forma aqui a gente vai conseguir fazer bem. Olha só, abriu uma carta de cada cor, hein? As 5 primeiras. E agora veio uma carta branca. Agora eu tenho mais uma carta vermelha. Eu não sei te dizer qual carta é melhor para pré-release. Pra isso eu vou recomendar que você assista artigos aí da internet e tudo mais. Então aqui eu tenho um demolir. Aqui eu tenho um companheiro do bando de Ajani, a primeira carta em comum. Essa carta aqui, inclusive, é a carta que veio antes no Challenger Deck, né? No Challenger Deck 2019 aí, vocês me avisaram que é uma carta da coleção nova que veio antes. Aqui a gente tem uma carta coloridinha aí, neutra. Aqui temos a cólera de Angraath. E aqui todo o booster vem o Planeswalker. No meu veio o Sr. Jayce, manipulador de mistérios. Caramba, louco, hein? Muito, muito, muito foda. Meu primeiro booster de Guerra da Centelha. E eu já tiro aqui. Aqui eu tenho um token e uma mana. Isso daqui eu recomendo que você coloque de lado. Eu não falei sobre terrenos básicos, mas normalmente, por exemplo, a Paladins eu sei que dá terrenos básicos. Normalmente, jogadores mais experientes e a loja fornecem pra você os terrenos básicos. Porque você vai abrir 6 boosters e você vai ter 6 terrenos. Como a gente leu aqui no Miniguia, você vai acabar precisando de 17 terrenos, né, a média. Então, você vai acabar ganhando esses terrenos. Não é um problema, tá? Não se estresse com isso, por favor. Vamos lá. Aqui vamos abrir mais uma cartinha vermelha. Corrida da Samu. Temos aqui o Quinchador de Guerra. Distorção Temporal Teferi. Oportunista Vampira. Será que essas cartas estão focadas do jeito certo? Mira Firme. Pirohélice da Chandra. Fuga Sombria. De Davriel. Golpe Errante. Cara, esse Planeswalker é muito louco. Avanço Implacável. Olha só, galera. Eu recomendo que você também... Por exemplo, aqui a gente tá abrindo as cartas comuns, né? Dê uma olhada nas cartas que são mais fortes. Por exemplo, as cartas em comum. Qual foi a maioria delas que você tirou? São de qual cor? Eu acho que pode ser um ponto decisivo na hora de você escolher o deck que você vai jogar. Bom, aqui tá o meu Planeswalker do meu booster. É a Nahiri. Tempestade de Pedra. Ela é vermelha e branca. Eu vou colocar ela junto com as cartas vermelhas aqui. Simplesmente porque, sim. Celebração Planar. Tá aí a minha rara do booster. É um feitiço verde. Ok. Aqui o meu terreno. Aqui a minha token. Isso daqui não é tão importante assim. Tá bom? Aqui somente algumas propagandas. Ali teve da outra pró e tudo mais. Vamos continuando. Aqui eu tenho um batalhão improvisado. Transmutação de Casmina. Eu tô colocando a mão na frente, né? Eu acho que talvez vocês estejam querendo ler as cartas. Tentar pegar de uma forma aqui que não vai atrapalhar a visão de vocês. Lembrando que esse vídeo é gravado e renderizado em Full HD. Então se você quiser... Olha só. É a primeira carta, né? Em color que eu tiro aqui. Vou iniciar um outro bolo. Essa daqui você sempre pode colocar, né? A carta em color em qualquer tipo de deck que você estiver montando. Olha só. Começamos aqui as incomuns. Invadir a cidade. Aparentemente eu tirei mais um Planeswalker raro. Porque aqui eu tenho a minha cartinha preta. E eu abri o irmão do nosso amigo Nicol Bolas. O Ginho Inefável. Olha aí. Carta em color e tudo mais. O Ginho Inefável. Top, top, topster. Caramba. Muito, muito louco. Vou colocar ele aqui junto com as cartas em colores. E aqui eu abri uma crueldade de Obnixless como foil. Como vocês viram, não vem carta foil todo booster. Mas quando vem a gente tem que ficar feliz pra caramba. E se vier... Olha só. Próxima coleção. Coleção básica 2020. Já estão anunciando. E parece que a Chandra é um personagem aí da capa da coleção. Vai ser divulgação aí da coleção. Bizarro guarda magia. Cara, eu tô achando que eu faria um bom pre-release, hein, velho. Com esses drops aqui, cara. Porque tirar carta em color é coisa boa, entendeu? Cartinhas em colores. Vamos lá. Mira firme. Seratoque trovejante. Eu acho que essa mira firme é um reprint. Vocês me corrijam aí. Qualquer coisa. Temos aqui uma cartinha branca. Arauto da Horda Medonha. Aqui começamos as incomuns. Neoformar. A gente tirou agora aqui um Planeswalker incomum. E foi a errante. A que eu acho massa. Olha esse Planeswalker que loucura. Cara, mais loucura que isso daqui. Só se a gente estivesse mostrando os Planeswalkers japoneses. Mas eu vou deixar esse Planeswalker japonês pra mostrar pra vocês no outro vídeo aí de unboxing. A errante tá aí. Branca, né? E uou! Final da revelação. Olha isso. Estamos tendo uma forte tendência aqui pro azul, né, cara? Se a gente for olhar aqui, ó. O tamanho das nossas pilhas, sabe? De cada cor. No final você vai ter que fazer essa analisada aqui, ó. E aí você vai ver o que você tem de mais forte. Cada cor. Cada uma das cores. Vamos lá. Vamos pros meus dois últimos boosters. Vamos voltar o foco aqui. Tem um Cyclope. Tem uma cartinha branca. Uma carta azul. Mais uma carta vermelha. Verde. Vamos pro preto. Branco. Verde. Vermelho. Mais uma. Temos o Diabo do Pandemônio. Como carta mista aí. Temos o Triunfo da Anissa. A nossa Planeswalker desse booster foi a Ruatli. Coração do Sol. Não recomendo de forma alguma que você fique sem Planeswalker nesse pré-release, hein, cara? Que você coloque várias e várias e várias... Caramba, mano. Não tô acreditando. Ah, entendi. É um veículo, né, cara? Pra mim era uma daquelas Ultra Hiper Master raras, sabe? Que pode vir aqui. Beleza. Tiramos um veículo. É um veículo azul. A gente já tirou o Jayce lá no início. Eu tô achando que pode ser um lance aí mais do Jim pro Jayce aí. Vai ser... E acabar sendo azul aqui, eu acho, viu? Essa pool nossa aqui. Talvez azul branco. Azul branco. Azul verde. E os incolores ali, sem dúvida alguma. Nosso último booster aqui, o Styx. Tem o Agressor Goblin. Batalhão improvisado. Transmutação. Aterrissagem forçada. Colheita das seteiras. Eu acho que a gente não abriu bem, viu? Nem o vermelho, nem o preto. Nesses seis boosters. Então, eu acho que a gente teria que decidir entre essas três cores aí que eu falei. Branco, azul e verde. Triunfo do Gideon. Aqui a gente já abriu a nossa Jaya, Maga do Fogo Venerada. A nossa Planeswalker do booster. E a nossa rara é o Inflamar o Farol. Eu acho que essa carta é boa. Mas custa cinco, né, cara? Cinco é muito pesado. Olha só. Tiramos um companheiro do Bandjajani. Foio. Interessante essa carta aqui. Talvez tenha um certo valor. Olha só o nosso branco aqui, hein, cara? Pedindo firme aqui, hein? O nosso branco querendo jogar. Bom, e vale lembrar que nós também temos isso daqui, né? Também veio essa carta aqui. Você pode jogar, tá bom, pessoal? Aqui dentro vem duas cartas. Vamos lá. Essas duas cartas que vêm aqui, você pode jogar também, beleza? Então, você ganha duas cartas de pré-release dessa vez, ao contrário dos outros lá. Todos os boosters de pré-release vêm com um Planeswalker. Show? Foi show? Eu achei show demais, cara. Isso daqui, bem feliz, porque eu achei que a gente abriu bem esse rolê aqui, viu? As cartas comuns e tudo mais. Olha só. Se você gosta de cartas avulsas, quer completar o seu deck, quer comprar os produtos selados e talvez na sua cidade você não saiba onde comprar a Magic The Gathering, eu recomendo que você ajude o nosso patrocinador oficial aqui do canal, a Playground. Eles têm toda a linha de produtos da Guerra da Centelha e você ainda pode usar o cupom TILSUN para ganhar 5% de desconto. Cara, pode olhar no comparador ali da Liga Magic. Acho que você vai ver que a Playgrounds é um dos melhores preços do Brasil, velho. Então, você usando o 5% de desconto do TILSUN vai sair muito bom aí pra você. Logo no lançamento vai poder comprar produtos com desconto, beleza? Então, eu acho que vai ajudar todo mundo. E o preço do Challenger Decks. Nossa, se você ainda não comprou um Challenger Deck, aproveite pra comprar suas coisas de Guerra da Centelha e um Challenger Deck. Os preços da Playgrounds estão incríveis. Tem deck lá de R$109 e você ainda pode usar esse cupom de desconto de 5%. Então, aproveita pra comprar as cartas de Magic The Gathering por lá, tá? Eu vou colocar o link da Playground aqui na descrição desse vídeo e eu vou colocar o telefone da Paladins, se você for de Goiânia, pra você jogar o pré-release lá com o pessoal daqui, beleza? Bem bacana, aproveite isso daí. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários. Espero que você tenha gostado, tenha entendido um pouco mais. Essa é a minha maneira aqui de arrumação. Ela não é meio que perfeita, tá? Claramente, aqui eu vejo um aumento desses três bolos, tudo bem? Aqui você teria coisas que poderia colocar. Lembrando que você tem que achar 23 cartas jogáveis aqui. Essa lista aqui, eu achei ela excelente, então eu não vou nem discutir sobre ela, tá? Tá aqui em alta qualidade pra você ler. Eu acho que, olha só, quando tiver dúvidas, peça conselhos. Em um pré-lançamento, você pode pedir ajuda a outros jogadores e ajustar o seu deck ao longo do dia, se não estiver satisfeito com ele. Por exemplo, você montou um deck verde e azul. Caramba, mas o azul jogou demais, o que atrapalhou foi o verde. Tudo que veio verde veio muito ruim. Na próxima partida, você pode tirar a parte verde e agora transformar o seu deck num deck azul e branco, tá? É isso que esse texto aqui pode falar. Só que você tem que jogar o turninho todo com essas cartas que você abriu, beleza? Não pode trocar com seu namorado, namorada, amigo e tudo mais. Aí você joga com essas aqui. Mas é um turninho, normalmente, muito divertido e equilibrado, porque todo mundo vai jogar com os seus 6 boosters que abriu, beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Espero que vocês continuem acompanhando aqui. Fiquem de olho que vai ter muita gameplay no Magic Arena, dos decks lançamentos aqui dessa coleção no canal, muito em breve. Então se inscreve aí pra mais vídeos de Magic. Eu tô fazendo muito conteúdo de Magic. Se você der uma olhada aí, teve review de todos os produtos lançados recentemente. E a gente tem trabalhado até em parceria aí com o André Amanente também do canal Motivo. Muita, muita coisa sendo produzida por aqui, tá? Espero que você tenha gostado. Se você é novato por aqui, não esquece de se inscrever. Se você puder deixar o seu like aí nesse finalzinho, eu agradeço muito. Um comentário também seria muito bem-vindo, tá? Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E brofish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, hein? Joga esse pré-release. Valeu demais! Uh! Tchau! 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 Tchau!